Inibitrol, se você chegou nesse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Inibitrol. Nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre o Inibitrol, fica até o final do vídeo pra você pegar todas as informações e depois decidir se você quer ou não adquirir o produto. Começo te passando um alerta muito importante, o Inibitrol original ele é vendido somente no site oficial e pra te ajudar eu deixei na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário o link do site oficial do Inibitrol, assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro, ok? Fica esse alerta, então o link tá aqui na descrição. Agora vamos lá entender como funciona o Inibitrol. O Inibitrol vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, a fórmula dele é de alta absorção, acelera o metabolismo, acelera o processo de emagrecimento com a redução do apetite e de vontade de comer doces também. Você vai emagrecer de uma forma saudável e natural sem prejudicar sua saúde. Com ingredientes 100% naturais e poderosos, você vai emagrecer sem sofrer, com dietas malucas ou se matar fazendo exercícios físicos pra não obter resultados. O frete é grátis pra todo o Brasil e tem 90 dias de garantia. Um frasco tem 60 cápsulas, vai te durar um mês de tratamento, tá gente? O indicado por especialistas é que você faça uso por no mínimo 3 meses. 3 meses é um indicado pra melhores resultados, não existe mágica, nada é de um dia pro outro, você sabe disso. Você tem que fazer a sua parte, tomar direitinho todos os dias, pelo prazo recomendado, no mínimo 3 meses e você vai ver a diferença aí semana após semana, você vai notar a diferença, você vai ver as suas medidas reduzindo, você vai se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, vai fazer as pazes com a balança, vai entrar naquela roupa que você quer usar e tá apertada, tudo isso com a sua ajuda e com a ajuda do Inibitrol também. Com certeza ele é muito bom, ele funciona, ele cumpre o que ele promete, mas você também tem que fazer a sua parte, ok? É isso então gente, espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações sobre o Inibitrol. Qualquer dúvida escreve nos comentários abaixo, eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Até mais então e boa sorte pra você no seu processo de emagrecimento. Tchau, tchau!